Esqueça Não chore mais Não sofra assim Porque posso Te dar amor Sem fim Ele não Pensa em querer Te Te faz sofrer E até chorar Não chore Mais vem Pra mim vem Não sofra Não pense Não chore mais Meu bem Esqueça Não chore mais Esqueça Esqueça Não chore mais Ele não pensa Em querer Em querer Te faz Te faz sofrer E até chorar Não chore Não chore mais Vem É 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